Golpe no falso encontro, vítima fica um dia no cativeiro e é obrigado a fazer vídeo pedindo pix. Kery Dias é quem fez a reportagem e esse negócio não acaba nunca, né? Vamos ver na tela da Band, me ajuda aí. Família, por favor, me presta pra mim esse dinheiro pra ele, passa esse pix pra ele, por favor. Eles vão me sequestrar por conta de uma menina. Quando eu acerto pra vocês, faz o que eles estão pedindo, por favor. O homem que foi obrigado a gravar este vídeo passou quase 24 horas dentro de um cativeiro. Faz isso aí, por favor, mais rápido que eu consigo ficar embora. O cativeiro ficava em Itacoaxetuba, na Grande São Paulo. O engenheiro já tinha perdido cerca de 18 mil reais, mas os bandidos queriam muito mais. A quantia de 100 mil reais, que deveria ser passada pela família da vítima. Só que o vídeo pedindo o dinheiro do resgate foi parar nas mãos dos policiais da Dias e de Mogi das Cruzes, onde o engenheiro mora. E a história teve um final feliz. Ao chegar na delegacia, a família o aguardava. Datena, o engenheiro contou que havia marcado um encontro amoroso com uma suposta mulher através de um aplicativo de relacionamentos. Mas quando chegou até o endereço, em Itacoaxetuba, na Grande São Paulo, foi abordado por três bandidos que o colocaram dentro de outro veículo e o levaram pra um cativeiro. Graças a um trabalho de inteligência, a Polícia Civil conseguiu chegar à pessoa que recebeu parte do dinheiro, 13 mil e 500 reais. Segundo o delegado, o homem foi preso e vai responder por extorsão mediante sequestro. Esse indivíduo alega que teria somente emprestado a conta dele para que um amigo recebesse um valor, né? E por esse favor ele teria recebido um percentual dessa transferência, que é praxe nessa modalidade de crime. E com a prisão desse indivíduo, ali na região, na divisa de Tipuá com Itacoaxetuba, todas as nossas equipes começaram a encetar esforços naquela região. Com o policiamento intensificado na região de Itacoaxetuba, o engenheiro se viu sozinho e conseguiu escapar do cativeiro. Ao perceberem a movimentação das forças policiais, os indivíduos se assustaram e com isso se evadiram do cativeiro, deixando a vítima livre e com isso ela conseguiu fugir do cativeiro e pedir auxílio à polícia. O cativeiro foi encontrado pelos policiais militares. No local estava o carro preto usado para levar o engenheiro até ali. O veículo era roubado. Os criminosos já tinham fugido. E as investigações agora vão continuar para que a gente consiga identificar os demais integrantes desse grupo. Olha, essa história de cair em golpe do amor, eu repito, a gente fala para que as vítimas que caem nesse golpe parem de cair. 99% desses aplicativos que você vai encontro às cegas, 99% são de golpe, são de sequestradores que se fazem passar por mulheres bonitas que atraem essas pessoas que caem no golpe. Muitas até confessam que sabem que pode ser golpe, mas que arriscam porque a polícia vai salvá-los. Às vezes não chega a tempo, não salva. Teve gente que já morreu por causa disso. Esse é um golpe em que a vítima é muito culpada disso, porque facilitaria para a polícia, já diminuiu o sequestro Tinder, mas facilitaria para a polícia se essas pessoas parassem de encontrar as cegas arriscando a própria vida. Você encontrar com uma pessoa que você conhece. Eu venho dizendo faz tempo, já é difícil. Imagina se encontrar com quem você não sabe quem é. Parece que tem uma determinada tara das pessoas em se expor à adrenalina para ver se é mesmo a mulher que vai encontrar ou se é bandido que está lá do outro lado. Normalmente é bandido. Esse é hoje o maior golpe de pix que existe. Os outros golpes de pix estão sendo controlados e muito por gerentes de segurança de todos os bancos que estão aí espertos com golpes virtuais. Mas esse golpe do Tinder aí não tem segredo, porque o cara vai lá, fica nas mãos de bandido, eles mandam para a família vídeos como esse, o cara pedindo, pelo amor de Deus, me manda uma grana aqui, que se não eles vão me matar, aí a família dá o que tem, dá a chave, o pix, dá tudo, entendeu? Aí dá o que tem e o que não tem. Pegaram uma moça, uma coitada numa costureira, esse foi um golpe de rua mesmo. Pegaram essa coitada, acho que era a costureira. Ela falou, moço, eu sou trabalhadeira. Fizeram ligar para a família e a família tem que fazer uma vaquinha de 40 mil reais para pagar esses marginais. Nesses golpes, a polícia tem agido muito bem, os bancos têm agido muito bem. Eu falo sempre do Gomes lá do Bradesco, que eu falo sempre para ver se tem atualização de golpes e coisa parecida. Eles têm resolvido bem com a polícia, têm diminuído esses golpes virtuais, com verdadeiras centrais do crime, sendo presas de uma vez. Não caia nesses golpes aí, não dê senha pelo telefone, não passe dados seus pelo telefone para qualquer instituição financeira que o senhor e a senhora trabalham. Ninguém de instituição financeira pede dados por telefone, entendeu? Não entregue o seu cartão para ninguém que o suposto banco que vai mandar pegar na sua casa, entendeu? São dicas simples que ajudaram a cair muito e os bancos estão precavidos, muito precavidos hoje em relação a esses golpes que aconteciam com mais frequência. Agora, o golpe Tinder depende da vítima. Se ele quer encontrar, de repente, com a Angelina Jolie, ele não vai encontrar a Angelina Jolie. Ele vai encontrar um bandidão que vai bater muito nele e pode até matá-lo. Esse é o detalhe, são quadrilhas especializadas nisso em que a vítima ajuda muito. Ajudaria mais ainda a si mesma se não fosse encontrar com essas mulheres que são usadas como isca nesses aplicativos. Agora, se você quer encontrar, o problema é seu.